O que é isso aí? De Roger Waters, que chega a Porto Alegre agora em março. Confere aí. Pessoal, hoje a gente está aqui em Canoas, bairro Matias Velho. Vamos conhecer um projeto muito legal, o projeto Canta Brasil. O pessoal vai estar participando de um grande show que vai rolar em março agora em Porto Alegre. Os ensaios já começaram, vamos ver como é que está essa turma aí. Minha vida, uma das pessoas responsáveis que estão ajudando a tocar esse projeto, muito bacana. Vamos falar com a Patrícia para ver como é que está sendo desenvolvido esse trabalho junto com essas crianças aqui no bairro Matias Velho. Como é que surgiu esse convite para vocês? Como é que foi a recepção de vocês em relação a isso? Ficamos muito felizes pela Canoas, porque você é uma referência de trabalho social, de cultura e arte no Rio Grande do Sul. E o Canta Brasil também sabe que isso é um resultado de todo esse trabalho que a gente desenvolve há 13 anos. E com certeza, os outros parceiros que estão conosco também nos ajudaram a construir essa credibilidade porque a gente deu uma grande honra de estar participando desse grande evento. Todo mundo está se envolvendo num trabalho coletivo para que caia tudo muito bem. Então é hora de ver como é que está sendo preparado o canto em inglês, né? Dessas criançadas aí, vamos falar aqui com a Chica, que é uma das coordenadoras e que está dando aula de inglês. Como é que está funcionando isso para vocês? Foi uma coisa fantástica, porque nós somos dos parceiros mais antigos do Canta Brasil. Mas o que houve de fantástico nesse projeto? O Canta Brasil foi convidado e eles chamaram os parceiros para fazerem parte. E o pessoal já está bem afinado no inglês? Como é que está sendo isso? Bom, em primeiro lugar, essa afinação, essa busca pela excelência é o que nós como escola buscamos e o Canta Brasil busca. Mas digamos assim que nós estamos apertando a sintonia fina disso aí. Nós estamos nos primeiros contatos com todos, mas nós do Challenge e o Rodrigo do Music College nós faremos ensaios coletivos. Em primeiro lugar, nós vamos passar a parte musical e a parte de língua. termos a mesma língua no que se refere à melodia e aspecto linguístico do idioma. E nós vamos fazer um ensaio técnico com a criança. Está nervoso? Não muito, mas está sendo muito legal a gente ensaiar aqui e cantar músicas. E tu, como é que está achando desse projeto aí? Ah, muito legal, né? O contato que a gente tem e a oportunidade também. Muito legal. Já conhecia Pink Floyd? Já, já. Já ouvi várias músicas dele, já toquei até na bateria, no violão. Bom, tá. Vamos ouvir mais um pouco desse pessoal aí. Vamos ver como é que está esse preparativo com esse show. Vem comigo. Vamos ouvir mais uma vez no ensaio aqui do pessoal. Dessa vez, um ouvido de cara aqui, ó, o Rodrigo. Ele é o responsável pela gerência musical, que está ensinando aí um pouco de produção musical para as crianças. Vamos ouvir o Rodrigo aqui. Rodrigo, tudo certo? Bem? Bem. E aí, conta pra gente como é que está sendo esse projeto, como é que está ensinando as crianças, como é que está sendo isso tudo pra vocês? É, está sendo bem bacana. A gente está com esse desafio, né? De fazer crianças, que a feira ferida, que a gente está com o maior show do mundo, né? Que a gente gosta. A gente está achando N músicas, que a gente não sabe ainda, a música, o pessoal aí. É, que a gente não pode revelar, foi a música, foi a música, foi a música, foi a música. A gente não está participando do Rural. A gente não pode revelar, foi a música, foi a música, foi a música. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser uma certa humedinha via para esse coral junto aí. Eu convorei para vocês que é coisa que a gente está junto nesse coral, hein? É a próxima vez que vocês vão, vamos olhar essas crianças, vão voltar em cima do palco, do Vera Hill, com o Roger Waters, projeto muito legal isso do Canta Brasil. Agora a gente encontra eles no show, no palco. Que bárbaro! Olha, eu também queria estar com eles. Eu estou quase querendo entrar nesse coral. Todo mundo aqui no estúdio estava sempre... Que emoção mesmo! São quantos crianças vão ser? Vão ser em torno de 20 crianças no palco. Todas do projeto Canta Brasil. É uma iniciativa muito legal deles. É um projeto super bacana de apoiar. Eles atendem em Canoas. Eles atendem em Canoas e em Porto Alegre. Cerca de 1.050 crianças que estão atendendo nesse projeto. E é bacana também nesse tipo de projeto. A gente cita algumas pessoas que estão apoiando esse projeto. Que são a escola... É, o Challenge Centro de Idiomas e o Music College. Que estão dando um apoio e suporte de aulas de inglês. E também nessa aula de canto e conhecimento de teorias musicais. Agora você vai partir, você vai acompanhar isso. Mas imagina que você vem em show internacional. Da proporção que é o Roger Waters, né? Essas crianças viverem esses bastidores. Verem toda essa expectativa da preparação. Claro. Isso é marcante, né? Na frente de 70 mil pessoas. Num estádio. Então, com um artista super renomado, né? Quem tiver assistido o Canto Brasil... É o Roger Waters. Até agora a gente vai fazer isso na escola. Tem ingresso ainda pra vender? Tem ingresso, Fernanda. Eu falei agora a parte da produção. Só dois setores que já esgotaram. Que é a cadeira descoberta e a cadeira coberta. Para os outros setores. Em pista, anel inferior. Ainda tem ingressos. Dá pro pessoal ainda se agilizar. Pra conferir esse show também. É muito agilível, né? Lúcio, parabéns. Adorei essa história, viu? Fiquei aniquilado. Parabéns. Também. Muito legal o projeto lá. Fiquei fã do pessoal do Canto Brasil. Ó. Sorte. Vocês vão fazer bonito no palco do pessoal do Canto Brasil. Vai ser lindo. Vai ser lindo. A gente está na torcida. E a gente encerra o programa de hoje com um trecho do filme The Wall, de 1982, dirigido por Alan Parker. A cena é a clássica em que as crianças cantam e depois são suportamente transformadas em visados, né? Vamos ver. É isso aí que acontece, pelo menos, é lá no filme só, viu? É só no Canto Brasil. Não, 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 não. É só no filme que é mais radical. É só mais radical. A gente se vê na segunda-feira, TV com tudo mais, 8 e meia da noite. Por agora, bons sonhos, viu? Não. time to work. Tomei fã. Ai. Ai. É. Abraência. Vá, ente. Bem, vó生ão, luí. Vá ca now. E vai comer não. Obrigado.